É isso aí pessoal, quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Estou aqui em Santos, na Vila Matias, exatamente na antiga garagem de bondes e trólogos que fica aqui encostadinho no finalzinho da rua Júlio Conceição com o João Éboli. E aqui, por que eu estou aqui hoje? Vocês lembram de alguns vídeos que eu já fiz a respeito de um trolebus Fiat que se encontrava exatamente aqui, olha, neste local. A gente via da rua e a boa notícia é que o trolebus foi retirado daqui, ficou ao relento aqui muitos anos, eu registrei em várias ocasiões aqui em vídeo e foi levado para a garagem do Valongo, segundo informações que a gente teve. Então, ou seja, agora o trolebus está aí numa posição, num lugar melhor, mais adequado. notem aqui, olha, o restinho dos antigos trilhos de bondes, né? Nós temos no chão. Então, o que acontece? A esperança é que o trolebus Fiat, aquela relíquia que ficava aqui anos, quase 10 anos, sei lá, aqui ao relento, se desmanchando, agora foi para uma garagem. A garagem do Valongo é onde ficam os bondes, a garagem dos bondes. Então, a esperança de que o trolebus vai ser, enfim, reformado, né? Estou aqui, vou até fazer o vídeo para cá mais um pouquinho, para mostrar para vocês este desenho da garagem. Então, quem vê, quem pesquisa sobre trolebus, bondes, certamente já viu imagens bem antigas dessa garagem aqui, com esse formato aqui. Justamente por aqui, entravam e caíam bondes. Depois, com o surgimento dos trolebus, em 1963, esta parte da garagem foi destinada aos ônibus elétricos, aos trolebus. até justamente o final dos trolebus, com relação a serem da Prefeitura de Santos, né? Depois houve uma concessão, aí os trolebus mudaram de lugar. Então, está aqui, registrando aí para você. Parece que essa mudança houve esses dias. Não sei se foi ontem, anteontem, mas está aqui. Uma boa notícia para, não só para quem é aficionado pelos trolebus, né? Enfim, para a história de Santos. Afinal de contas, nós agora vamos poder ter aí um patrimônio, uma relíquia, né? Dos trolebus, um trolebus juntamente com os bondes. Então, é isso aí. Então, esse vídeo aqui é mais para fazer esse registro de que realmente os trolebus, o trolebus que estava aqui, não está mais aqui. É isso aí, pessoal. Lá em cima é o Monte Serrado. Não dá para ver lá em cima, a parte da igreja. Mas, olha lá, aqui em cima é o Monte Serrado. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu, grande abraço e até a próxima.